Dia 26 do 6 de 2018, cheguei em Bangu, Paul Jás E tão me coagindo, tão me intimidando, tão me provocando com esbarrão pra que eu reaja Se eu procuro o Ministério Público, eles alegam que é mania de perseguição Eu já fui agredido várias vezes, várias, várias vezes Agressões físicas, ameaças Tão colocando vídeo meu na internet, quer dizer, tem provas que eu tô sofrendo uma perseguição Que tão me ameaçando, que tão me hostilizando E o Ministério Público alega que é mania de perseguição